A CIDADE NO BRASIL Ai, que linda! Ai, olha como ela é linda! Ai, pra prefeita, volta na cheica. 171666. Muito bonita. Ai, a cara tá ok, o corpo tá ok, tá tudo ok. Linda, 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 linda. Nossa, vai fazer o próximo filme da Annabelle? Ou tá sendo procurada pela polícia? Se eu vou pra polícia, eu levo você como zelador. O que é isso que tá fazendo? Tô transferindo meu título de eleitor pra cá pra votar em você como deputada do recalque federal, sua babaca. Mas eu acho melhor você votar em mim mesmo, porque eu vou me candidatar a prefeita. E quando eu for prefeita, quem não vota em mim vai ter que ir embora, vai ter que zunir daqui, vai ter que sumir. Eu quero ir mesmo, sabia? Não tô conseguindo comprar um tecido aqui nesse lugar. Os preços são absurdos, tá? Não sei que consigo fazer roupa pra burca com o meu. Ah, tecido. Você tá querendo... Você tá... Você tá querendo tecido. Aham. Você sabe que eu sou a melhor amiga do cara que vende tecido. É, pode conseguir um bom desconto pra você, pode até conseguir uns tecidos de graça pra você. Ó, mano, não vai querer meu corpo em troca, não. Eu não gosto de jamapô, nem vem. Que corpo? Eu não quero teu corpo, você nem tem corpo. Caraca, gente. É pura cabeça, não tem perna, não tem braço. Você acha? Não tem bunda, não tem pinto, não tem nada. Que horror, gente, que horror. Mas sério, o que você quer em troca pra me ajudar? Eu quero que você faça as minhas camisetas e as burcas da campanha. Hum, sabia que tinha golpe. Que golpe? Que golpe? Isso é uma maneira de venda. Você faz as burcas, as camisetas e me dá 50% em nota fria, fechado? Que isso, gente? Entrei num ovo, saí, tô chocada. Menina, isso é uma lavagem de dinheiro. Eu não sei nem se eu fico bem com tornozeleira eletrônica. Que lavagem de dinheiro? Pra mim o nome disso é business. Minha mãe me ensinou a ter princípios e ser honesta. Eu te dar 10 mil dólares. Mas eu tenho problema com aprendizado. Fechado. As burcas ficam prontas já já. Dá licença. Eu saio por aqui ou por aqui? Nunca sei. Dá licença. Por aqui, lúdica. Vamos, dona Sheikah. Bonito cartaz, hein? Claro, sou eu que tá na foto. Olha que bonita. Olha que gata. Aqui, ó. Já distribuí os panfletos, o Santinho todinho. Tô vindo aqui pra poder receber o Me Faz Feliz. Não, o Santinho, isso foi a primeira parte. Você vai, distribui. Agora tem muita coisa ainda pra você fazer aqui. Dona Sheikah, você falou pra mim que quando eu distribuí isso tudo era pra vir aqui pra conversar contigo pra poder receber direitinho, pô. Você vai receber. Você quer receber? Você quer receber? Eu não quero receber. Eu preciso receber. Você precisa receber? Então você precisa ser muito leal a eu. É? Você precisa fazer coisa muito séria pra eu. É? Você precisa me falar se você é capaz de fazer coisa boa pra eu. Faço qualquer coisa. Mentir. Uma mentirinha de vez em quando faz mal a ninguém, né? Roubar. Eu posso ser que nem Hollywood. Eu roubo do rico e dou pros pobres. Matar. Isso, Lady Kate. Pelo amor de Deus. Sabia que você era assassina, entendeu? Ó, vou deixar bem claro que eu não tenho coragem nem de matar mosquito. Muito menos uma galinha pra fazer uma canja, eu não tenho coragem. Ah, você pura é pura. Isso é brincadeira eu. É, é só brincadeira, não vai fazer você matar nada. Vamos lá, estamos prontos para as trabalhas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.